O general chegou, acabou o carro, o general chegou, o general chegou Salve, salve, quebrada, general na área, vamos lá largar o like, vamos passar de 100 likes aí Agora gente, chegamos aqui na oficina onde tá o carro do Edu, onde eu bati sem querer, né? Será que ele vai ficar bravo? Não sei Oi gente, manda um salve pro vídeo Salve, manda um salve Ó, eu já te mandei a ideia, né? Vamos cortar aquela placa lá, vamos bater um milhão logo nisso aí Não, não quero, vai cortar minha placa aqui, rapaz Vamos lá, vamos lá Ih, eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui, vocês que tão aí em casa, eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui, eu tô sentindo falta de alguma coisa Sabe o que eu tô sentindo falta? A lava, tá lava? Ai meu Deus, tá lava Ah, lava, lava Sobe aí, vai morrer Ah, o bobinho morreu Tudo viado Corre amiga Corre, ela assim Rapaz, se... Ih, rapaz, Chipito vai matar Não, Chipito Tá boa, rapaz, não, não, não Ih, rapaz, vai dar merda, rapaz, meu Deus do céu Chipito é doido, rapaz É, o Chipito é um youtuber e não gosta de youtuber Como é que pode isso, rapaz, é concorrência, né rapaz, acho que é Chipito é a maior agressão de youtuber Porra, ele veio logo bater em mim, vai bater no ar, fundiabo Não, você demorou pra sair do bagulho, você ficou lá dançando Eu fiquei dançando Bora, o viado Desgraçado Ih, rapaz, ei, ei Caralho, é aquela gostosinha, rapaz Ô, delícia Ô, é, velho, querendo me matar, tá ficando louco Ô, parça, você não me conhece não, quebrada Eu não quero saber não, meu irmão Não quero saber não, meu irmão Ó, você sai daqui, hein, compadre Você não me conhece não, rapaz Ó, cadê o já, cadê o já Ó, você sai daqui, meu irmão 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 Vai, vai, atire em mim, seu homem, atire em mim Sua família toda morre, rapaz, atira Eu não Ah, pera aí, então Sai daqui Não vem, não, meu irmão Você tá tirando onda aqui Você enfiou Ai, na moral, eu vou ver o carro primeiro Vamos lá Vamos embora, vamos embora Ó, você fica na sua, vai Dá licença aí, rapaz Dá licença, vai Dá licença aí, vai, vai, vai Pode vir, minha Pode vir queimar essa bagaça aqui, ó, João Vamos lá atrás, não Então, viado, você deixou sozinho Tinha correndo, seu porra Ah, copado A direita, vira a direita aqui, ó, viado Vai, 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 vai Caralho Aí, ó, vai, viado Vira esquerda aí, vira esquerda Ui Aqui Aí, ó, vai, vai, vai pro pneu, hein, Gerson Vai pro pneu, hein É, vocês aí, vem, vem pro pneu Deixa só o João, Vitor Vai ficar feliz E o João, o quê, mano? Fica quieto, maluco Fica quieto, maluco Fica quieto E aí, João? Salve, salve, família E aí, hein, que atividade é essa aqui, mano? Ô, velho Na moral, velho Véi Tu sabe que tu é parceiro, velho Eu não ia fazer isso contigo, não Tá ligado? É, João, tá tirando, hein, mano Tá ligado, velho Tá tirando, hein, pô E essa vez que essa sua amiga aí É foda de nós, hein, meu irmão Não, não, não Passa ela, parça Não, não, velho Tu sabe que tu mora no meu coração E não paga, né, mano Não Olha só Eu não quero saber dos problemas de vocês, não Tá ligado? Ó, dá o jeito de montar meu carro aí E amanhã eu venho buscar ele Beleza, então Então é o seguinte aí, ó O pessoal que roubou aí Vai montar com a língua, entendeu? Bora, bora Atividade aí, mano Senão eu vou passar todo mundo aqui É o seguinte, hein É o seguinte, hein, João Fala aí, mano Quero ver ela careca, malandro Não, vamos raspar o cabelo dessa vadia aí mesmo Pode pá, filho Tá ligado que nós é o crime, mano Ó, próxima vez que eu entrar aqui na comunidade Quero todo mundo beijar no meu pé, hein Vambora, chipe Devolver essas armas, hein Qual é essa, João? Calma, hein Começam a se matar, não Que a gente vai tirar print Tu cega o cu aí, caralho Porra Vou morrer, vadia Pera aí, mano Que eu vou fazer o encerramento aqui Pra finalizar o vídeo Eu tô apanhando, vadia do caralho Ô, na moral, mano Preferiu o tempo que tu usava o saco de pão, tá ligado? Tu era mais humilde, mano Pode matar, pode matar Vamos fuzilar, vamos fuzilar Olha o sapato do Hilário Vocês já viram? Que bom que uma cena dessa, mano Frente em frente já acabou, né, tio Pode sair, servidor? Pode Pô, depois você vem com esse macete aí Aqui é só quando você tá no crime Há algum tempo já, entendeu? Ah, é Tem habilidade criminosa, né Cara voando, olha lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau